Sonhei aqui, tentei esse momento e hoje estou realizando, realizando A vibe aqui tá boa, vai ser massa, pode ir se preparando, se preparando Todo mundo tá descendo e tão descendo até o chão, mas com o copo na mão Se quer curtir, se quer beijar, segura comigo aqui, bebê! Cola comigo, não tem hora pra acabar, então cola comigo Aqui pode beber, aqui pode beijar, Felipe Nunes chegou, não tem hora pra acabar Então cola comigo, cola comigo Aqui pode beber, aqui pode beijar, Felipe Nunes chegou, não tem hora pra acabar Todo mundo tá doçando e tão descendo até o chão, mas com o copo na mão Se quer curtir, se quer virar, cola comigo Não tem hora pra acabar, então cola comigo Aqui pode beber, aqui pode beijar, Felipe Nunes chegou, não tem hora pra acabar Então cola comigo Cola comigo Aqui pode beber, aqui pode beijar, Felipe Nunes chegou, não tem hora pra acabar Felipe Nunes chegou, não tem hora pra acabar Felipe Nunes chegou, não tem hora pra acabar Quem gostou dá um gritão Boa tarde Goiânia, boa tarde Goiânia